É Raize! É Onze! Raize corre todas as regiões do estado na campanha por um Rio Grande gigante, sempre incansável. Ele já rodou milhares de quilômetros, ao lado da vice-governadora psicóloga e pastora Tanize Sabino. De norte a sul, de leste a oeste, o alemão do povo visita lideranças, revê amigos e organiza um verdadeiro exército de militantes. Bonito de ver! Gaúchos e gaúchas buscam material de campanha em todas as cidades do Rio Grande. Raize conhece os quatro cantos do nosso estado. E como senador, ele fez muito por todas as cidades do nosso Rio Grande. Tamo junto, alemão! Neste final de semana, vamos colorir o estado com as cores da campanha por um Rio Grande gigante. Procure o diretório do Progressistas, do PTB ou do PRTB para retirar material de campanha e entregar para seus amigos. Juntos, somos gigantes. Nosso time está em campo. É Raize! É Onze!